E hoje a gente vai falar de reeducação alimentar. Ô, rapaz, tô precisando. É, tô vendo, a barriguinha tá crescendo. E é um tema muito discutido, né? Porque as pessoas realmente ficam preocupadas com isso, outras não se preocupam, não tão nem aí com isso. E todos os jornalistas que trabalham nessa área procuram sempre uma pessoa pra dar informação sobre a reeducação alimentar. E aí eu lembrei da história do jornalista que foi num asilo de velhos pra poder fazer uma matéria sobre isso. E chegou lá, foi entrevistar um senhor de uns 87 anos. E aí perguntou, assim, como é que ele chegou na idade, né? 87 anos, daquele jeito, bem fisicamente e tal. Aí ele disse, olha, meu filho, eu tô assim com 87 anos porque eu sempre fui um rapaz que acordei cedo, comi na hora, nunca tive problema com alimentação, sempre pratiquei esporte, por isso que eu tô assim. Aí o jornalista foi pra outro senhor, mais velho, assim. Quantos anos o senhor tem? Ele disse, 93. E como é que o senhor chegou nessa idade? Olha, eu, meu filho, eu vou dizer a você, eu sempre tive um cuidado muito grande, sabe? Eu sempre joguei bola, eu nunca tive problema aí sim com esse negócio, nunca tomei remédio, nunca fumei, nunca fui pra noite, eu sempre fui um homem muito regrado, por isso que eu tô assim. Aí ele foi e perguntou o outro, né? Mais velho ainda. Se o senhor, como é que o senhor chegou nessa idade desse jeito? Olha, eu vou dizer a você, eu nunca tive problema com isso, não. Eu sempre comi carne de porco, carne gordurosa, sempre tomei cachaça, passei a noite na farra, nunca tive esses problemas, não. Se quantos anos o senhor tem? Trinta e sete!